Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog. Eu sempre começo um vlog assim, do nada. Eu penso, ai, acho que hoje eu vou gravar. Eu tô aqui comendo, porque sempre vou começar a gravar. Eu vim aqui na botique do Pão de Ló comer, né? Porque a pessoa ama comer. Aqui é fofo demais, olha só. Olha quem tá aqui também comendo. Pra variar, né? Cara, mas essa coxinha, gente, é muito boa. Enfim, eu vou, não sei o que vai acontecer esse final de semana, mas eu vou gravar pra vocês. Vamos indo, vou compartilhando tudo. Olha isso, gente. Sério, é a melhor coxinha da vida. Desculpa, desculpa se você tá aí assistindo morrendo de fome, mas eu tinha que compartilhar. Pegando na cara dos outros. Amor, uma flor. Eu pedi pro Thiago pegar a flor ali da outra mesa pra eu tirar uma volta. Vocês acham que eu só gravo? Gravo esses dias uma menina comentou no meu stories. Jana, você só mostra no stories que tá gravando, gravando. Você não descansa, menina? Olha só. Me deu o luxo de comer gordices. Mas agora estou voltando pra casa pra gravar, né, gente? Preciso colocar os dias, os dias, os vídeos em dia e semana que vem tem muitos compromissos, então tem que gravar bastante esse final de semana. Gente, eu ia falar pra vocês quem é a Tamiris. Quem é a Tamiris? Coloca aí o vídeo, gente. Hoje a gente fez a cirurgia na Tamiris. Eu ia falar pra vocês que eu peguei um cupcake lá na batique do pão de lança, que ele era muito grande, eu vi o lambuzinho inteiro. Sabe tipo essas crianças que quando vai comer esse lambuzinho, eu tô de eu? Tipo, tô toda suja. Contar que tu bota metade do cupcake na boca, tu não conta, né? Ai, chegou no fim, eu queria comer tudo de eu, coloquei tudo na boca, só que era um pedaço muito grande. Aí eu fiquei assim... Oi, gente, tudo bom? Hoje já é um outro dia. Ontem eu acho que eu nem filmei pra vocês, né, eu tava lá na correria gravando. E agora já é começo da tarde, hoje eu aproveitei pra dormir bastante que eu estava precisando. E que eu tava indo todo dia dormir um pouquinho mais tarde, acordando bem cedo. E aí eu pensei, não, hoje eu mereço dormir até meio dia. Não, não foi até meio dia não, mas eu dormi até um pouquinho mais. E agora eu vou fazer uma maquiagem basiquinha. Vou sair pra almoçar e aí quero tirar uma foto, daí eu já vou fazer a maquiagem. Eu chego em casa, já aproveito a maquiagem pra gravar e tal. E assim vai indo, né? Então vem comigo. Gente, ó, a técnica pra tirar pelinho de coisa preta, sabe? Eu peguei essas fitas durex largas e tô passando, ó. Tudo culpa desse daqui, ó. Que enche minhas roupas pretas de pelo. Tá só de olho, né, de novo? Encontra pra elas onde você tá indo. Eu vou num encontro de amigos na Avenida Atlântica, que vai só ter que ver. Mas tem que falar, Avenida Atlântica é na frente da praia, né? É, isso, é na Avenida Atlântica, na praia, na beira-mar. Um encontro de amigos, festa, música. Minha mãe, gente, ela é festeira, vocês não conhecem ela, não. Ela adora uma muvuca. E eu e o Thiago, a gente é mais caseira, a gente tá indo almoçar. Gente, olha só que dia lindo em pleno julho do ano. Eu tô aqui, ó, de blusinha. Do ano de 2020. A gente tá aqui no camelô, olha só. Tem muita coisa. Aí a gente já comprou uns bonés que eu queria. E agora a gente tá atrás de um microfone específico pra eu gravar os gameplays. Só que eu não acho. Gente, deixa eu mostrar os bonés que eu comprei. Olha só, eu comprei esse daqui, que eu tava há muito tempo atrás de um boné preto. Ele é meio azul marinho, mas não tem problema. Olha só, aí eu amei, mas esse outro que eu comprei é a mais linda ainda, olha só. É rosa, olha só que fofo. Amei, 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 amei. Agora tem que fazer umas fotos bem lindas pra vocês. Vão lá no meu Insta, curti todas, hein? Tô de olho em vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Olha só, antes de ontem eu fiz um bolo. E daí não tinha negócio pra fazer cobertura, eu fiz cobertura com brigadeiro. Aí sobrou um pouquinho, eu coloquei aqui, ó. E aí eu peguei agora uma colherzinha, né, de brigadeiro, porque não sou de ferro. E aí eu molhei, sabe onde? No leitininho. Ai, é gordice, né? Mas é que eu tô de TPM e eu preciso, gente, preciso. Delícia. Não contar pra ninguém. Isso é um segredo nosso. Gente, olha onde eu tô. Amor, não, não precisa desse, eu vou pagar mais vergonha ainda. Mas, Nico, gente, olha o que que tá acontecendo. O que que eu faço por vocês? Eu vim fazer uma foto. Vocês viram só o que que eu faço por vocês? Já tô usando o boneco que eu comprei, já vim fazer a foto que eu tanto queria. E agora a gente vai tirar mais algumas. Gente, tô em casa, acabei de gravar um pedacinho de um vídeo. Um pedacinho não, o vídeo todo aqui, ó. Tô com a garganta até seca de tanto que eu falei nesse vídeo. E agora vai começar uma live no Instagram. A gente vai começar agora. O Thiago vai cozinhar, vai fazer nossa jantinha, né, amor? Yep. E aí, vou fazer uma live. Gente, já fizemos a live e eu tô aqui comendo. Tô na metade do prato. Falei assim, meu Deus, eu nem mostrei pra elas aqui no vlog. E o Thiago já acabou o dele. Deu. Gente, meia noite e meia. Estou maquiada e de pijama já na cama. Mas sabe por quê? Porque estou gravando umas ceninhas pra um vídeo. Ai, só pra finalizar, depois eu já vou tomar banho e dormir. Que eu tava fazendo outras coisas. Fazendo umas programações de vídeos, entendeu? E aí o Thiago, cara. O Thiago é incrível. Olha só o que que ele trouxe. Você vai lá esquentar o chazinho. Não me filma assim. Ai, tá quente. Dá só um oizinho. Não, cara. Por que esquilo? Por que não? E aí, gente? Tudo bom? Domingão. Hoje eu vou ir almoçar com o meu pai. Acho que vocês não conhecem meu pai. Nunca mostrei aqui no YouTube. Mas eu vou mostrar ele pra dar um oizinho pra vocês conhecerem. Eu tô aqui fazendo ovos mexidos. Já tá pronto, na verdade. E agora eu vou tomar café. Estou prontinha. Estamos indo lá pro meu pai. Tô até levando a câmera pra gente fazer umas fotos. Porque lá é pertinho da praia. Vai entrar a gente. Vai entrar a gente de novo. Gente, tô aqui. Deixa eu apresentar o meu pai pra vocês. Esse é o Marcos. Dá um oi pra ela. Olá, tudo bom? Fala pra elas clicarem no gostei no vídeo. Clica aí no gostei. Isso aí. A gente tá aqui esperando. Um bom domingo a todos aí. Isso aí. Bom domingo, gente. A gente tá esperando a fila aqui pra almoçar, né? A gente já pegou a senha. E vamos comer. Estamos voltando pra casa. Na verdade, a gente quer passar na botique do Pão de Oló de novo. A gente começou esse vlog na botique. Ele quer voltar lá de novo. Mas é porque a gente esqueceu umas coisas lá. Esqueceu o quê? A gente esqueceu. A gente tá voltando pra buscar, né? Esqueceu uma coxinha, uma fatia de bolo, um brownie, né? Lembra que da última vez eu pedi e não veio? Ah, tá. Que ideia a gente esqueceu lá. Sente só as tentações desse lugar. Sim. Gente, primeira vez que a gente vai na botique do Pão de Oló. E a gente pega... Eu pego pouca coisa. Eu peguei apenas um cappuccino e um potinho de doce de leite com paçoca. Só isso. Isso é uma raridade. E você não, né? Você... Eu compensei, né? Você pegou pouco. Eu fui lá e compensei, pegando bastante. O Thiago pegou dois brownies. Ele ama o brownie de lá. O que mais tu pegou? Peguei um café com leite. E daí peguei também um kit com três brigadeiros. E não, detalhe. Ele não deixou comer nenhum brigadeiro. Tá? Se quer comer, pede o teu. Ai, gente. Mereço, né? E vou experimentar. O de doce de leite eu nunca comi. É que a gente recém almoçou. Daí eu tô bem cheio. Eu até abri o botão da minha calça de tão cheia que eu tava. Vocês não fazem isso? Tipo, vai num rodízio de pizza, daí come muito e tá de calça jeans. Aí fica apertado, abre o botão. Óbvio! Acabamos de fazer uma live no canal, participação do Thiago. Quem não assistiu vai tá lá, disponível. Isso aí. Gente, deixa eu colocar no mudo. Estamos indo pegar a Lari agora. Porque a gente vai jantar com ela. Mas o principal motivo de a gente tá indo buscar ela é porque ela vai lá em casa assistir Game of Thrones. Que começa hoje... Qual temporada? Sétima. Sétima temporada. Eu acho que é sétima. E assim, eu não vou assistir. Vai tipo assistir o Thiago e a Lari. Porque eu comecei... Eu dei chance pra Jana. Eu comecei a assistir, eu não terminei, sabe? E aí eu não quero estragar as surpresas. E a Lari tá sozinha, daí a Lari pediu. Ah, eu queria uma companhia pra assistir. E o Thiago também assistiu sozinha porque eu não ia, né? Daí eles vão assistir e eu vou ficar lá do lado trabalhando. Quem tá comigo? A Lari! A gente veio comer. E trouxe pro maior caminho, gente. O rodízio de pizza. O rodízio de pizza. E olha que lindo lugar aqui. Peraí, vou mostrar. A pizzaria é toda de super-heróis, sabe? É muito legal. E os caras que vêm servir a pizza, eles estão todos vestidos. É muito legal. Olha esse filho que estou aqui nesse momento de alegria. Com esse rapaz de óculos. Com aquela gata do outro lado que não vale. Sangue de Jesus, tem poder daquele corpinho. Gente, que doido. Eu tô tipo apaixonada. Nessa pizzaria, vocês sabem que eu amo doce, né? Eu já vi que tem algodão doce, tem churros, tem crepe. Me ajudem, que mais? E pizza. Eu tô aqui editando o vídeo, gente. E a Lari e o Thiago estão lá assistindo o Game Up Troux. Eles acabaram de falar que o episódio não foi legal e eles querem que eu assista ainda. Fissurados. Fissurados. Acabamos de deixar a Lari em casa. E eu vou encerrar o vlog por aqui. O Snow tá me me... Ai, gente, olha essa patinha. Ai, é muito amor, né? Dá boa noite pra elas. Gente, obrigada por assistirem o vlog. Amei estar com vocês esse final de semana. Obrigada pelo carinho. Um beijo enorme. Clique muito no gostei se vocês querem mais vlog por aqui, tá bom? E se você tá chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Tá bom? Combinado? Então não esquece do gostei aqui, hein? Beijo, beijo, beijo. O Thiago tá aqui. Dá um tchauzinho aqui. Tchau. Beijo.